Olá, entre os dias 19 e 30 de julho, a Escola Saramenha Artes e Ofícios de Ouro Preto vai realizar o primeiro Festival Arte e Movimento, que já está com inscrições abertas para oficinas livres e gratuitas em diferentes áreas das artes plásticas e da dança. E para falar sobre esse evento para a gente, eu converso agora com o Paulo Rogério Laje, diretor da Escola e organizador do Festival. Paulo, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP e já começo perguntando. O Festival mistura artes plásticas e dança, como eu falei. Conta para a gente como vai ser esse evento. Bom, o festival na verdade é uma sequência. Nós esse ano fazemos três festivais. Já fizemos o festival de piano com o Christian Boudou, que é o maior pianista brasileiro. Teve concerto com o violoncelista Tony Menezes, que também é um grande nome mundial do violoncelo. E agora a gente faz esse, na verdade chama-se o primeiro Festival de Arte e Movimento, que a gente mistura realmente artes plásticas, dança, tem pintura de cerâmica, tem pintura de azulejo, tudo isso. Esse foi um caminho natural que a Saraminha dos Ofícios tomou de ensinar esses ofícios às pessoas. E esse Festival de Arte e Movimento, na verdade, é um retorno aos antigos festivais, que eram feitos aqui no pré desde 1967, que foi o primeiro, onde a importância está nas oficinas, não nos shows. A gente vai ter um show no dia 29, às 18 horas, com o violoncelo Paulo, com o violoncelo Paulo. Mas a verdade, a importância do festival está nas oficinas. Nós vamos ter oficinas de arte, cupestre, pintura e cerâmica, pintura e azulejo, e dança com o pessoal do Corpo Cidadão. Então é um retorno aos festivais antigos que a universidade fazia. Inclusive, nós, no dia 22, às 10 horas, no Largo do Rosário, a gente vai fazer uma homenagem ao produtor dos antigos festivais, Júlio Varela, com o pintor José Alberto Nemer, fazendo o que eu chamo de Ouro Preto Desenhada, rebatendo uma daquelas casas do Largo do Rosário, com os alunos trazendo aquelas casas em barbante, no chão. Foi uma homenagem que a gente faz ao Julinho, foi um dos eventos mais bonitos dos antigos festivais. E, Paulo, quem pode participar dessas atividades? Bom, o festival da escola é aberto a todos, não tem idade, não precisa de ter nenhuma experiência. Evidentemente, para a dança é mais difícil alguém que não tem experiência, para poder acompanhar. Mas outras oficinas são abertas a todos os públicos. Inclusive, podem fazer inscrição pelo site da Sarameca, sarameato-oficio.com.br, ou irem diretamente às oficinas. Quem for diretamente às oficinas, corre o risco de estar completa e ficar de ouvinte e não participar como executante. Importante, então, fazer essa inscrição logo, né? É bom que façam, é assim. E uma dessas atividades, dessas oficinas, que vão ser oferecidas pelo Festival Arte e Movimento, é a oficina sobre pintura rupestre, que será ministrada pelo Manuel Dantas Suassuna. Manuel, obrigada por nos conceder essa entrevista. O que o público vai aprender nessa oficina? Na verdade, é despertar o interesse pela arte rupestre brasileira. Então, é um modo de a gente enxergar e preservar a pintura rupestre brasileira e demonstrar o interesse das pessoas. É uma oficina para iniciantes mesmo, uma coisa simples que qualquer um pode fazer. E tem idade para participar dessa atividade? Não, pode ser crianças, adultos e velhos. Gente, está imperdível, viu? O Festival Arte e Movimento tem todos os detalhes desse evento lá no site da Escola Saramenha Artes e Ofícios de Ouro Preto. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.